Cê é louco, rouco da meiota, parece até a sombração O coração vai a milhão, e quanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão, aquisição, alto escalão Se joga o meu cu e vem, entra no clima Profece imutição, neném, virou rotina Pumão, plancha, viva, combinou com a conversível As top confirmou, DJW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, tá nos artigos Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com Não há junto, 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 eu sei, Deus está com